Vezo, Luís Martins, ontapé para a corrida de um jogador da equipa nacional, aí está Ricardo Pereira, segundo posto e o primeiro da partida para a equipa de Portugal, que belo lance, a finalização é de Bernardo Silva, o messiezinho do Seixal, como lhe chamou Fernando Chalana, a desviar para o fundo da baliza e a conseguir a vantagem de Portugal. Sim, o golo é Bernardo Silva, mas pelo menos metade dos louros devem ir para Ricardo Pereira, um cruzamento muitíssimo bem medido, tenso e Portugal a chegar finalmente à vantagem, a partir de agora creio que as coisas ficarão muitíssimo mais facilitadas, porque a tendência será para Portugal passar a dispor de algum espaço que não tem tido até agora. Gostou, mas foi, polegar direito de Rui Jorge para o número 20 de Portugal, Bernardo Silva, golo de pé esquerdo e o público vai acordar aqui no estádio Cidade de Barcelos, 1-0 para a seleção portuguesa. Para recuperar já daqui a pouco para já este ataque de Portugal, João Mário, para o penalti, sem qualquer dúvida a apontar a marca de grande penalidade, Baris Simsek, perante os protestos da equipa da Macedónia, pelo menos em vivo fica a ideia de um toque sobre o jogador de Portugal, o árbitro estava bem posicionado, estamos a rever esse momento, está dentro da área, há um toque em João Mário. É absolutamente evidente, não deixa margem para todos. Noutra perspetiva, falta cometida por Blazewski e Portugal a poder aumentar o marcador e respirar melhor para o que resta deste encontro. Está Ricardo Osgaio para tentar converter. A misola 7 de Portugal. É uma das suas especialidades, principalmente no suporte. Tenta fazer o primeiro nesta seleção e cá está. Bola direitos para um lado, bola para o outro. Alegria nas bancadas do Cidade de Barcelos, nos jogadores da equipa de Portugal, 2-0 consumado. Portugal vai engordando o marcador. Muita festa, aplausos de Rui Jorge e a seleção portuguesa finalmente a respirar fundo. E agora é só deixar correr o relógio, Bruno Prat. Sim, o mais difícil está feito, eu diria que com 10, 15 minutos de jogo já se lhe percebido.